Renova! Ser eu é não querer nada! É estar imune ao isco sem fazer resistência às teias, da natureza, teias, elas já não me afetam. Eu estou todo despreado, tipo Reince de sinistra. Corte de eletricidade na esplanada cada falso, com o bacamarto meio coxo na mão, pondero, deixo-o pender na cadeira de molas, faço dos meus pés horizonte e julgo o que me desagrada, o que eu quero comprar. Eu julgo a forma honrada de me leiloar, às vezes duvido do sucesso certeiro, mas creio que desembolsadas as contas, nasci numa conjuntura que trará ordem à ralé que me dá de comer. Quem não cumprir pertence a ameaças anteriores ou apenas louco de inveja deste mesquinho narcisismo de nenhum alcance. ser tudo o que alguma vez verei, afocinhado no pastel da pintura com um sinal de proibido a assinalar o parágrafo da profile picture. Poderia continuar, mas como já não tenho nada a provar, vocejo, dou um retoque ao meu autorretrato. Nem fui a tempo de começar. Sou filho de pai já parido. Sou filho de pai já parido. Sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. Obrigado.